Tem gente falando que é hora de vender as ações desde a CETEP e da Transmissão Paulista, que sofreram recentemente um rebaixamento duplo. Mas também nesse mesmo momento há quem diga que essas ações são as melhores do setor elétrico para 2024. E se você procurar no Google seus resultados recentes, vai ver que a receita andou crescendo bastante e agradando alguns players. Só que tem um detalhe dessa história que nem todo mundo está vendo, eu vou te contar esse detalhe nesse vídeo, em que eu também vou explicar o que está acontecendo com as ações de código TRPL4 e revelar se ela está barata ou não, de acordo com o meu método, de acordo com a estratégia das ações mais baratas da Bolsa. Antes de qualquer coisa, comenta aqui se você tem ações dessa empresa, deixa o dedo no like e vamos lá para essa história. Bom, vamos começar aqui falando sobre o que anda acontecendo com essas ações recentemente. Se você jogar esse código aí TRPL4 no Google, vai ver que as ações cresceram 13% no último ano. Se você considerar que o retorno que o investidor tem a investir em ações não é apenas a valorização, mas também os dividendos e botar o reinvestimento de dividendos na conta, vai ver que essa alta aumenta. Ela chega a 22% em 12 meses. E se a gente tirar um pouco o zoom, olhar para um prazo um pouquinho mais longo, aquele início do que seria o longo prazo, um prazo de 5 anos, vai ver uma alta de 86%. Uma boa alta até considerando que essa é uma empresa de um setor extremamente perene, o setor de energia elétrica, que é um setor que basicamente contempla 3 subsetores. Geração de energia elétrica, a transmissão e a distribuição. E como o código da empresa diz, TRPL4 significa transmissão paulista, essa aqui é uma empresa que está no subsetor de transmissão. Ela foi criada em 1999, atua em 18 estados do país e é responsável aproximadamente por 30% de toda a energia elétrica transmitida pelo Sistema Interligado Nacional, tendo aí cerca de 23 mil quilômetros de linha de transmissão e 140 subestações. E essa empresa atraiu 220 mil investidores pessoa física, dados aqui da B3, aparentemente desatualizados, porque eles são de 2022. Enfim, acredito que de lá pra cá o número de investidores tem aumentado, até porque o número de investidores na Bolsa aumentou. Pois bem, lembra que eu falei que essa aqui é uma empresa de transmissão. E tem um ponto importante pra destacar aqui, que é enquanto empresas geradoras de energia elétrica podem sofrer com a transição energética. Existe uma tendência de cada vez mais a gente ver a priorização de geração de energia limpa, não necessariamente com termoelétricas, por exemplo, que é um carvão a rodo. As empresas de transmissão são ainda mais perenes, porque o business dela não muda muito. Depende do tipo de energia gerada. Pois bem, no último relatório apresentado pela Transmissão Paulista, o que a gente viu foi um crescimento de 26% do ciclo 23 contra 22 da sua RAP. RAP aqui no setor de transmissão significa receita anual permitida. Sendo esse o valor máximo de receita que a empresa pode obter num ano, definido pela NEO, pra segurar aí que as empresas possam cobrir seus custos operacionais e de capital, mantendo um nível adequado de estabilidade também, pra equilibrar interesse e evitar que os consumidores sejam cobrados abusivamente. E nesse relatório também há alguns outros pontos de destaque, como, por exemplo, o crescimento de 21% da sua receita operacional líquida, crescimento da margem ebítida e aumento no lucro líquido, que subiu cerca de 80%, isso comparando o mesmo período com o período do ano passado. O que aumentou também aqui foi a dívida líquida da empresa, que cresceu cerca de 8%, embora a relação entre dívida líquida e ebítida tenha caído de 2,9 vezes pra 2,47 vezes. Afinal, o ebítida cresceu num ritmo bem maior do que a receita. E esse nível de endividamento, somado ao cronograma de amortização, que até 2044, somado a outros fatores, como o próprio setor e a estabilidade do setor, fazem com que a Isacetep tenha um investment grade pela FIT com um rating de AAA. Agora parece que eu falei grego, né? O que eu quero dizer é que existem agências de classificação de risco que dão notas pras empresas de acordo com o que elas entendem, depois de um trabalho aprofundado, ser a capacidade de uma empresa em quitar suas dívidas. E o AAA, o AAA, é o melhor grau possível, né? Como se fosse aquele aluno nerd na escola que sempre tira dessa. Significa que essas agências entendem que é muito improvável que uma empresa com uma transmissão paulista dar calote nas suas dívidas. É um sinal bom pros seus acionistas, né? É um sinal que tem muita gente entendendo que é uma empresa que tem uma boa capacidade de geração de caixa e de honrar em seus compromissos. E aí você pode pensar, E aí entra aquele fato que poucos ou quase ninguém está vendo. Tem um pequeno detalhe por trás desses números aqui, que é o que eu vou te contar nessa segunda etapa do vídeo. Lembra que nos primeiros segundos eu mostrei que essa empresa sofreu um rebaixamento duplo recentemente? Pra entender melhor o que aconteceu aqui, presta atenção nessa reportagem. A UBSBB rebaixou a recomendação das ações da transmissão paulista de neutra pra venda. E os motivos principais são, primeiro, a maior agressividade da transmissão paulista nos leilões recentes para garantir novas concessões. É o seguinte, a NEO faz leilões para entregar novas concessões pra quem está disposto a entregar lá uma série de obras, como são de subestações, linhas de transmissão. E as empresas que participam, elas fazem um leilão. E leva aquela que aceitar ter uma taxa interna de retorno menor para os investimentos que ela tem que fazer na frente. Ou seja, que ela quer aceitar uma RAPI menor. E aí o BS está dizendo que com o aumento da competição, a transmissão paulista está apresentando lances agressivos, abaixo da sua taxa interna de retorno. Que com a incorporação de três lotes vencidos no leilão mais recente de transmissão, a Issa Steppe passou a estar negociando uma taxa interna de retorno de 6,4%, bem inferior à média de 10,4%. Esses três lotes são os lotes de Serra Dourada, Itatitaia e Água Vermelha. O segundo motivo aqui que a UBS relatou, essa recomendação de venda das ações da transmissão paulista, estão os esforços da Eletrobras para vender parte da sua posição acionária. Nessa imagem que você está vendo, você pode ver que a Eletrobras tem cerca de 35% das ações da transmissão paulista. No final do ano passado, a Eletrobras cogitou vender uma fatia dessa participação para aumentar os seus próprios dividendos, tendo que essa venda acrescentaria 6 bilhões de reais ao caixa da Eletrobras, que poderia agregar 7% em dividendos extraordinários. E aí qual o problema de uma empresa querer vender a sua participação no mercado? Ainda mais de uma empresa que tem 35% das ações de outra. É que o preço de uma ação é formada por oferta e demanda. Basicamente, se alguém querendo vender e quer vender logo, e não tem uma quantidade de compradores suficientes nesse preço, essa pessoa que quer vender vai ter que ir forçando o preço para baixo. Pô, quero vender algo a 10 reais, ninguém quer mais comprar a 10 reais, ou eu tenho muitas unidades para vender, eu tenho que começar a aceitar vender para um preço menor. Isso poderia criar, segundo o BS, uma força vendedora de curto prazo. Só que o ponto é que isso não aconteceu. Pelo menos por hora, a Eletrobras suspendeu a oferta pública de venda de transmissão paulista. Sendo que o principal motivo é que a Eletrobras deu que essa venda, nesse momento, não teria o retorno esperado que a empresa precisa para que a venda valha a pena. E aí, antes de eu te revelar aqui o terceiro motivo por que o BS está recomendando venda, e aquele que eu entendo ser o principal detalhe que ninguém está vendo sobre a transmissão paulista, eu quero te fazer uma reflexão, né? Se você está aqui, nesse momento, assistindo esse vídeo, me ouvindo aqui falar, provavelmente já tem uma carteira de investimentos montada, ou já tem dinheiro suficiente para montar uma carteira de investimentos. E eu te pergunto, como é que você escolhe os ativos que vão entrar nessa carteira? Faz uma análise aprofundada de tudo o que está acontecendo com cada ativo, como você está fazendo nesse momento com transmissão paulista? Ou você, por exemplo, olha manchetes, como as manchetes que eu te mostrei aqui, e aí, com base nisso e mais, com conhecimento que você tem sobre o setor, ou sobre investimentos, toma as suas decisões? Se a resposta for sim, você já parou para pensar quanto tempo você acaba gastando nesse processo? E quem faz uma análise aprofundada de cada ativo da sua carteira, tem que se dedicar aí algumas horas, talvez 10, 15 horas por mês à gestão da carteira. E mais, você já parou para se perguntar o quanto essa busca incessante por novidades, manchetes, notícias, atualizações, tem de fato beneficiado sua tomada de decisão? Porque muitas vezes o que está na notícia já está no preço. E aí, investidores que fazem estudo aprofundado, de fatores qualitativos, acabam pagando um preço que já precifica tudo aquilo que ele estudou, entendeu? Enfim, independentemente da sua situação, pode ser que eu, falando aqui o nome do Clube do Valor, consigo te ajudar a entender se a tua carteira está investida da melhor forma possível, considerando a tua tolerância ao risco, considerando os teus objetivos de retorno, com uma reunião com um especialista aqui do clube, reunião de consultoria financeira gratuita. Uma reunião que várias pessoas já fizeram, como, por exemplo, o caso desse seguidor aqui, que falou que gostou muito e recomenda essa consultoria gratuita para quem investe e não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio. E aí, se você tem 500 mil reais ou mais, ou seja, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, e gostaria de ter acesso a essa reunião, em que o especialista vai olhar para a forma que você investe, para a sua estratégia, te mostrar o que está legal e o que dá para melhorar, eu queria te convidar para apertar nesse botão aqui ou no primeiro link na descrição e preencher uma aplicação para demonstrar o seu interesse para a gente em ter essa reunião. A gente vai analisar as suas respostas, vai analisar o teu perfil e, eventualmente, vai te contatar para agendar esse momento totalmente gratuito e sendo super transparente, é como se fosse uma consulta médica gratuita. A primeira consulta em que o médico vai entender os teus sintomas, vai ver se você precisa ou não de tratamento. Nesse caso, a gente vai entender a sua carteira e vai ver se faria sentido para você ou não mudar ela. Se a gente entender que faz sentido, a gente vai te oferecer os nossos serviços para te ajudar a investir da melhor forma possível. Beleza? Primeiro link aqui na descrição para você saber mais. Enquanto isso, vou para o terceiro motivo, aquele fator que poucos estão vendo sobre transmissão paulista. Mostrei agora há pouco que a saúde financeira da TRPL4 está boa, só que ao invés de trazer segurança, isso pode ser um sinal de alerta. Porque essa receita acima da média aconteceu muito pelas indenizações chamadas de RBSE, como reconhece a própria diretora financeira da empresa. RBSE significa a rede básica do sistema existente, que se refere ao pagamento de parcelas indenizatórias que a ANEL faz para empresas do setor de transmissão de energia. Funciona como uma compensação pelos investimentos feitos em instalações já existentes, um mecanismo que garante que as empresas recebam retorno pelos investimentos em infraestrutura essenciais para a transmissão de energia. Só que essa indenização, por óbvio, ela tem um prazo para acabar. Como mostra no próprio relatório divulgado pela transmissão paulista, a estimativa é que a maior parte dessa receita seque a partir de 2028. E eu acredito que é daí que vem a preocupação e até, de certa forma, a agressividade da transmissão paulista em adquirir novas concessões. O que poderia estar fazendo essa empresa aceitar tiros menores do que os investidores esperam e frustrar com resultados futuros. Agora, o quanto disso será que está no preço? Será que essa ação está barata ou não? Uma forma de você fazer isso é dando uma olhada nos múltiplos atuais dessa empresa. É o que estou fazendo aqui com a nossa planilha inteligente de seleção de ações. Se você for ver aqui os múltiplos da transmissão paulista, vai ver que ela está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial, a um relativamente baixo preço por lucro, está com dividend yield aparentemente alto e taxas menores de ROIC e ROE. Agora, se isso aqui é bom, se isso aqui é ruim, tem muitos investidores que usam a comparação com outras empresas do setor para entender. E aqui eu vou comparar com a Taesa, outra empresa do setor de transmissão de energia elétrica, e também com a Semig, que embora tenha um braço de transmissão, não é uma empresa apenas de transmissão. Contempla aí também geração e distribuição. E aí você pode ver que na comparação de empresas do mesmo setor, a Taesa está bem mais cara em todas as métricas do que a transmissão paulista. Sinal de que, eventualmente, tudo que eu te mostrei já foi para o preço. Por isso que a Taesa está com endividamento também maior. Agora, em comparação com a Semig, que enfrenta outros desafios inerentes aos seus subsetores, pode ver que a Semig está com múltiplos na média mais descontados. Um preço para o lucro menor, um dividend yield menor, um EVBIT menor, e ainda assim tem ROE e ROICs maiores, e menos endividamento. O que não traz necessariamente muita clareza para o investidor, eu acredito que o que traz de verdade é ter uma estratégia clara. E aqui no Clube do Valor, a forma que a gente cuida da carteira dos nossos clientes, utilizando um método chamado Sistema de Alocação Estratégica, para selecionar ações baratas, a gente olha para um negócio chamado Earning Yield, que é a divisão de lucro operacional pelo Total Enterprise Value, sendo que Total Enterprise Value é o valor de mercado mais a dívida líquida. Essa foi uma estratégia que a gente testou no passado, depois de muitos estudos, depois de livros como a Fórmula Mágica de Joe Greenblatt e The Acquires Multiple, e que a gente fez um backtest aqui no Brasil, que constatou que as 20 ações mais baratas da Bolsa teriam superado as 20 ações mais caras da Bolsa e a média do mercado. E aí no ranking das ações mais baratas da Bolsa, o que a gente tem? A gente tem a Taesa, que tem os múltiplos mais esticados, atualmente na 84ª colocação, uma empresa relativamente cara. A gente tem a CEMIG na 16ª colocação ali no hall das 20 mais baratas da Bolsa, e como é que está a Transmissão Paulista nessa história? Com Earning Yield de 14,83%, a Transmissão Paulista está na 23ª colocação de uma estratégia que prevê ter 20 ações em carteira. Porque ela está pintada de amarelo no nosso ranking, enquanto a CEMIG de verde e a Taesa de vermelho. E a lógica é o seguinte, se a gente estivesse montando uma carteira do zero, a CEMIG entraria, está entre as 20, Transmissão Paulista não, Taesa não. Agora, para quem já tem Transmissão Paulista na carteira, como ela está muito próxima da 20ª colocação, ela está quase tão barata quanto a 20ª ação mais barata da Bolsa, a gente não faz sentido ter esse giro a mais da carteira. Então, o que a gente faria aqui, se você fosse nosso cliente de Wealth e já tivesse Transmissão Paulista, a gente manteria essa ação em carteira? Eu quero saber se você tem e vai manter em carteira. Comenta aqui. E se você quiser conhecer melhor uma outra estratégia nossa, ações para viver de renda, aperta aqui. E se você quiser ter acesso a esta planilha aqui, que eu usei para comparar essas ações, tem vários outros dados legais, você pode ranquear as empresas pelo maior ROG, pelo maior dividend yield, pelo menor preço por lucro. Aí você pode apertar aqui e fazer o download totalmente gratuito. Presente nosso aqui do clube, para te ajudar a investir melhor. Um grande abraço e até mais.